Mariana, o Tomás te levou ao clube, é? Uhum. E o Sérgio, hein? Ô Bel, você tá sabendo que eu terminei com o Sérgio? Que coisa! É, mas você vive dizendo que o Tomás é um malucão? Me confio, só que é um gatão. Ô, seu Manuel, tenta de novo lá pra mim, vai. Ele disse pra mim que estava com dor de estômago e que ia dormir mais cedo. Dor de estômago? É, senhor. É, às vezes ele se queixa de dor de estômago. Então é melhor a gente subir pra ver como é que ele tá. Você bate na porta, insiste? Eu acho melhor não, amanhã eu falo com ele, tá? Bom, então tá, mas aí você diz aí do que eu tive com você. Tudo bem. Tá? Ó, o senhor fala pra ele que amanhã eu telefono, tá? Tá, senhor. Vamos, Rô. Então vamos. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, senhor João. Passar bem. Prontinho, Frosina. Leva a margarina pra cozinha. Ah, senhor Nuno, por que o senhor faz isso? Porque margarina no pão é exagero. Pão seco é muito mais saudável. Mas o seu pão o senhor passa, né? Mas é claro, porque quem é que paga? Não sou eu. Vamos, leve, leve e não discuta. Eu não posso me acostumar com o sovinício do senhor. Não dá pra acostumar. O senhor é de morte. E eu não pago você pra dar palpites. O senhor não me paga. Frosina, sabe o que eu queria? Que você se comportasse como um soldado. E como é que o soldado faz? O soldado recebe ordens, cumpre e não discute. Sim, senhor, patrão. Bom dia, bom dia, Frosina. Bom dia, querido. Bom dia. Amanheci com uma fome, Frosina. Acho que hoje eu vou quebrar as regras da casa e vou comer dois pãezinhos. Assustou. Oi, ele se assustou. Ei, senhor Nuno. Frosina, traz uma munica, senão ele vai ter um troço aqui. Você é um debochado mesmo. Você não tem um bingo de respeito por ninguém, não é? Calma, senhor Nuno. Calma, eu não vou tomar café hoje, não. É só um cafezinho muito rápido. Eu já tô atrasado. Tem que trabalhar. Elisa, beijinho. Tchau, senhor Nuno. E você, come pouco, hein? Come pouco, senão o senhor Nuno que vai ter um troço pifa e aí é que a coisa vai ficar preta. Já pensou eu entrando em todo o dinheiro dele? Já pensou? Hã? Maldito desaforado. Ô, seu Nuno, não fala assim. Não chama o coitado de maldito, ele é seu filho. É, é meu filho, é meu filho sim. Mas não viu o que ele falou? Tá rezando pra que eu morra pra ficar com o meu dinheiro. Mas que dinheiro? Mas é uma mania, mas é uma ideia fixa. Quem que... Quando eu não tenho dinheiro nenhum. Tô cansado de dizer que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro! Ai, droga! Ai, meu Deus do céu, assustou a coitada, seu Nuno. Ameta-se com a sua vida, orabolas! Seu Nuno! Seu Nuno! Tô ocupado. Venha até aqui, por favor, que eu preciso falar com o senhor. Já lhe disse que tô ocupado. Eu recebi o seu aviso, ó. O senhor aumentou meu aluguel de novo, né? Ah, e daí? Já devia ter aumentado a semana passada. Eu só vim dizer que eu acho isso um abuso. E que eu não vou pagar aumento nenhum, entendeu? É muito simples. Não paga, sai da casa. O senhor é um explorador. Isso que o senhor é. O senhor vina! Olha, o que ele tá fazendo aqui dentro da minha casa? Vai saindo daqui da casa. Vai saindo daqui, vai saindo daqui. Eu vim aqui. Ele dizia que eu não vou pagar aumento nenhum, entendeu? Não paga, sai da casa. É simples. Fala aqui, ó, seu monte de vaca, miserável. Eu saio da casa assim. Mas eu vou deixar uma lembrança pro senhor, viu? Que lembrança? Essa aqui, ó. Ai, 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 ai. O senhor tá machucado? Hein? O senhor tá machucado? Não sei. Eu acho que... Não, não, não. Não, não. Eu tô todo doído. Tonto, eu tô um pouco tonto. Meu Deus, ele ajuda, ele ajuda. Mas que coisa, como é que pode uma coisa dessa? Espírito. Como é desse batendo? Bater em mim? Mas o que foi que aconteceu? Uma pessoa mais velha. Você me salvou a vida, rapaz. Você me salvou a vida. Calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar, vamos tomar um copo d'água. Um só. Venha. Vamos lá. Um só. Um só. Um só.